O programa em foco está no clima junino, nós acompanhamos a abertura do São João de Xangrande que contou com Benil, Felipão e Solange Almeida e você acompanha a partir de agora. No último sábado, dia 8, Xangrande deu início ao período junino com uma programação especial. A primeira atração a subir ao palco foi o cantor Benil. O cantor Benil, primeira vez em Xangrande e já colocando carimbo, que é uma marca. Essa marca é o primeiro evento que se abre ao São João, podemos dizer que está reagindo, porque depois vem gravar Tatar, mas como foi você ter a oportunidade de abrir o festejo Lino aqui sendo pela primeira vez? Oi gente, fico muito feliz em estar aqui pela primeira vez também fazendo show aqui em Xangrande e abrilhantando essa noite, uma noite recheada com o Felipão de Fora Moral, Solange Almeida. Então fico muito feliz em fazer parte de um festejo gigante que foi hoje, né? A gente comemorando já o Santo Antônio, já começa o Dia dos Namorados logo hoje. E vocês fazendo essa cobertura, a praça cada vez enchendo mais, isso é muito importante, que a gente vê o evento já nascendo grande, isso é muito importante. E fazer parte desse nascimento desse evento é grandioso para mim também, então eu quero voltar. Uma coisa particular que eu estava falando, é que eu sou muito detalhista, eu estava observando que você prima pela raiz, pela cultura, pelo arrasta-pé, pela coisa bem... É, eu... O atual também, como o atual também, como... Isso, eu costumo dizer que eu faço forró de todos os tempos, de Gonzaga ao que tem de hoje, né? Assim, a juventude precisa ter acesso ao que tem hoje de forró, mas fazendo essa viagem para chegar lá onde começou tudo, só que de uma forma diferente, da forma que eu toco, da forma que eu interpreto, da forma que a gente cria os arranjos, para trazer um show mais dinâmico, que a juventude consiga curtir, consiga interagir junto com a gente. Então sempre minha preocupação é essa, é trazer a juventude para nosso forró de uma forma jovem. Como eu disse na apresentação, que estava começando a noite com frio, o senhor vai esquentar? Ó, já estou suado, já deu para esquentar, mesmo com essa garoazinha caindo às vezes, mas a gente fica muito feliz, porque o São João é isso. A gente precisa dessa chuva para o milho, o feijão brotar, para o milho brotar, para a gente ter essa colheita, celebrar a colheita, que é o que o nosso São João representa. Alguém está tendo para esquecer? Alguém está tendo para beijar na boca? Em seguida, o público ainda curtiu o show de Felipão. Aquele nosso amor ficou na cabeça Só queremos ver com a gente, vai! Em nome do amor, não esqueça Cara, gratidão, primeiro chão grande, obrigado pelo carinho, um forró moral aí voltando com todas as forças, né? Eu acho que a gente nunca teve tão feliz, tão impactado, tão motivado a fazer um show realmente misturando todo o swing que a gente sempre trabalhou, a metaleira, a percussão. Nós voltamos essa semana com metaleira e percussão, o forró tem vivido essa transformação nesse São João e eu acho que a gente vai contemplar tudo isso junto hoje no palco, né? O Felipão voltando com a essência do forró moral, o repertório do forró moral, mas também coisas novas aí que a galera gosta de curtir. Então eu acho que o melhor show de todos os tempos vai ser agora. Deixa eu dar uma brechadinha lá no palco e o pátio tá lotado. Tá lindo! Ansiedade, ansiedade. A gente, como eu falei, esse é o nosso primeiro show do São João, né? A gente vinha preparando tudo isso, toda essa notícia, escritório novo, tem uma série de coisas novas aí que estão surgindo, então assim, o coração fica... Eu já tô com uma carreira assim com mais de 20 anos, não é fácil assim encontrar um evento que a gente se emocione de verdade, mas hoje especificamente em Xangrande vai marcar também algo pra nossa vida, pra nossa história. Com toda a experiência que tem, mas também tem aquele friozão na barriga que faz parte. Hoje tem o friozão, é como eu tô lhe dizendo, né? É um novo ciclo que a gente tá abrindo em Xangrande hoje, né? A gente anunciou essa semana um novo escritório, R10 Produções à frente do projeto, tem a turma da Supernova com a gente em Recife, Pernambuco abraçando isso como sempre, assim, com todo carinho, mas tem coisas que já faz muito tempo que a gente não fazia e a gente tá fazendo hoje. Então assim, é um marco, o frio tá total aqui. Por que, por que, por que, por que, por que você me deixa desesperado, né? Por que, por que, por que, por que você me deixa desesperado, né? E pra fechar a noite, a programação ainda contou com o show de Solange Almeida. Solange, tá chovendo lá fora, mas vou te contar, vai esquentar a temperatura? Vai, vai esquentar porque eu cheguei, tô aqui com energia gigante, eu vou botar esse povo pra dançar muito, muito, muito forró. Período perto dos namorados, aí tem o forró tradicional, mas tem aquele bem, aquela pancada de coração, né? Tem que ter, tem que ter, a gente faz o forró tradicional na época junina, se bem que eu tenho trazido já nos meus shows normais. Mas no São João a gente dá mais uma incrementada, mas chegando o dia dos namorados, tem que ter um romance, tem que ter uma música falando de amor também. Oi, Solange Almeida, pra falar um pouco dessa marca que vai ficar em Xangrande, a primeira festa, o dia 13, o dia dos namorados aqui, e você, Veneu, e quando tá tocando agora, você tá colocando um carimbo aqui, vocês? Ah, tô muito feliz, né? O primeiro São João de Xangrande, quero agradecer ao prefeito Diogo, quero agradecer ao vice-prefeito Sandro, a população de Xangrande por ter me escolhido também pra estar fazendo parte desse evento maravilhoso. O vice-prefeito de Xangrande, Sandro Advogado, falou sobre o evento. São João, fora de época, tá sagrado e cravado no calendário de Xangrande, nós vamos fazer esse São João aí por muitos, muitos anos, se Deus nos permitir, né? É uma marca que vai ficar pra história com Solange Almeida e outros e outros artistas de renome nacional. É muita festa pra população, com muito carinho, fomentando o comércio, fazendo com que a economia do município aqueça. É isso aí, pouca conversa, muito trabalho e festa pra galera. A programação continua pelos próximos dias, com apresentações de bacamarteiros e quadrilhas juninas. No dia 30, o evento conta com mais shows no centro da cidade. O programa em foco de hoje vai ficando por aqui. A gente volta no próximo fim de semana. Até lá. Até lá.